Olá amigos, muito bom dia a todos. O AgroLink News está abrindo mais uma edição nesta sexta-feira, hoje dia 17 de dezembro de 2021. O ano já está prestes a acabar e por isso no programa de hoje nós vamos fazer uma retrospectiva do agronegócio brasileiro ao longo deste ano. 2021 foi marcado por incertezas, dificuldades, mas também conquistas para o setor. Então, fique ligado conosco e confira a partir de agora quais foram os pontos mais importantes do setor agropecuário brasileiro. Em janeiro o ano começou com o registro das primeiras geadas no sul do Brasil, mesmo em pleno verão. O fenômeno foi registrado em São Joaquim, cidade no sul de Santa Catarina. Ainda em janeiro, o surgimento de uma nova doença no estado do Mato Grosso preocupava os produtores de soja, mas o agronegócio superou a crise e iniciou o mês seguinte com boas notícias. O segundo mês do ano começou com a perspectiva positiva para a produção brasileira, que já em fevereiro estimava um valor superior a R$ 1 trilhão. Naquele mês, o gerente de levantamento e avaliação de safras da Conab, Maurício Lopes, ressaltou o potencial das culturas da soja e também do milho. O maior destaque é a colheita da soja e o início do plantio de milho segunda safra. Com relação à cultura da soja, há um atraso na colheita por questões de deslocamento no plantio da leguminosa e atualmente a produção estimada é de 133,8 milhões de toneladas, um aumento de mais de 7% em relação à safra anterior. Para a cultura do milho segunda safra, apesar do atraso no plantio do cereal, há previsões de aumento de área plantada de mais de 4%. Mas enquanto a produção de grãos subia, um outro setor sentia os impactos negativos, a cadeia leiteira, que sofreu uma queda generalizada, pronunciando uma crise do setor que se estendeu ao longo deste ano. Em março, o portal AgroLink destacou os investimentos milionários no agronegócio brasileiro, chamando a atenção para o valor das terras brasileiras e também o interesse de nomes como Bill Gates. O mês ainda foi marcado pelo crescimento da área irrigada, que superou a casa de 8 milhões de hectares. O quarto mês do ano começou com o recorde brasileiro com o maior navio de soja do mundo. O Brasil ainda se destacou na pesquisa, apresentando o primeiro produto contra o estresse hídrico para a cultura do milho. Em maio, o agronegócio brasileiro movimentou a capital federal, levando milhares de agricultores até Brasília. O evento, organizado pela ProSoja, pedia a retomada da economia brasileira, parada em razão da pandemia. Durante o encontro, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou a força do agronegócio brasileiro. Meus amigos produtores rurais, produtoras rurais, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem, plantando dia e noite, para que tenhamos alimento para abastecer o nosso país. Muito obrigado pelo apoio que vocês dão e viva o agro-brasileiro! Maio também foi marcado pelo limite dos estoques mundiais de soja e milho. Os estoques baixos e um cenário global conturbado levaram a soja a sua maior desvalorização da história, o que na época deixava os produtores apreensivos quanto ao futuro, ressaltava o presidente da ProSoja Goiás, Joel Raganin. Em relação às expectativas de preço, a gente está muito apreensivo em relação aos preços, as incertezas são muitas, os custos vêm se elevando, principalmente esse impacto dos custos para a próxima safra, 22, 23 ainda, que prometem aí serem custos ainda maiores, atingindo uma elevação de mais 50% em relação à safra passada. E os produtores têm que estar atentos, sim. O sexto mês do ano ainda traria incertezas quanto aos fertilizantes. É que os produtos, em sua maioria importados, estavam em alta por fatores diversos. Mas mesmo com alta nos preços, um estudo apontou que o Brasil nunca havia importado tantos fertilizantes. De acordo com a pesquisa, até aquele mês o Brasil havia comprado mais de 14 milhões de toneladas de insumos. O mês ainda teve uma boa notícia com a recuperação dos preços ofertados para o milho em 2022. Os fertilizantes seguiram na pauta do agronegócio brasileiro em agosto, com o anúncio de que os produtores se antecipavam e compravam o produto já para a safra 22, 23. Ao mesmo tempo, a possibilidade de surgimento do fenômeno laninha colocava os produtores de soja e milho em alerta, pois as mudanças climáticas poderiam ser devastadoras para as lavouras. Outra preocupação do mês era a presença do percevejo asiático que chegava ao Brasil. Em setembro, duas questões preocupavam o setor produtivo brasileiro. O novo padrão de umidade do grão de soja que poderia afetar o agro nacional. E mais uma vez a questão dos fertilizantes e o risco de falta do produto, desta vez pela situação do mercado chinês. A crise dos fertilizantes impactou diretamente no bolso do produtor em outubro, que viu o preço do glifosato dobrar, advertiu o presidente da AproSódia Brasil, Antônio Galvão. O problema é grave, a falta hoje do fertilizante vai ajudar a quebrar nossa safra, mas o defensivo agrícola é muito mais essencial, porque você pode perder 100%. A praga pode vir e comer toda ela, a doença pode também matar a tua planta, com certeza. E se você não tiver o principal produto, que já se falou tanto nesse mundo, para querer bolir o glifosato, aí os caras vão saber o que é fome. Porque a agricultura moderna que a gente faz hoje, essa agricultura com plantio direto, que praticamente 100% do território brasileiro é feito, que não é possível você fazer em grande parte do mundo lá fora, que é feita, ele ainda é o item principal que nós temos para poder fazer a nossa agricultura. E a gente vê mais como boicote o fornecimento dele, em cima disso. Então hoje o defensivo é o nosso remédio das plantas, ele é o grande risco da gente ter uma quebra muito grande de safra, se realmente você configurar a falta dele nesse período. O portal AgroLink também trouxe uma análise completa dos 50 anos do fenômeno Laninha. Novembro chegou e com ele o risco de falta de herbicidas para 2022. No entanto, naquele mesmo mês, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou as saídas encontradas pelo governo para solucionar o impasse. O mês ainda trouxe as preocupações. com a possibilidade da chegada do fenômeno Euninho. E o último mês do ano chegou, com os balanços do setor sendo apresentados, e a notícia de que a quebra de safra mudou a rota do milho nacional. A escassez do grão foi uma preocupação ao longo de todo o ano, afetando o setor de proteína animal. O presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Gedeão Pereira, anunciou movimentações do setor para evitar uma crise prolongada no milho. Nós estamos vivenciando um momento absolutamente diferenciado, em que está nos faltando para dois pilares econômicos e fundamentais da nossa atividade rural, que é a suinocultura e a avicultura, tanto para o estado do Rio Grande do Sul como em Santa Catarina. Está nos faltando qualquer coisa em torno de 7 milhões de toneladas de milho. E por isso que estamos fortemente envolvidos, e os senhores receberão notícias nossas, já estão recebendo, a respeito do nosso programa, implementá-lo já o ano que vem, que é justamente levar soluções ao produtor rural, para que ele se envolva mais e insista mais nos cereais de inverno, para que o Rio Grande do Sul possa fazer duas safras, porque atualmente nós temos uma grande safra de verão e uma diminuta safra de inverno. É coisa assim, em torno de 8 milhões de hectares no verão e um milhão e pouco de hectares no inverno. E nós queremos puxar um equilíbrio nessa situação, para que efetivamente possamos salvar essas duas grandes atividades econômicas, que é a avicultura e a suinocultura. Este, então, é um resumo do que aconteceu ao longo de 2021 no agronegócio brasileiro. Você que nos acompanha no portal AgroLink, no nosso podcast, e nas demais plataformas do site, ficou por dentro de todas essas notícias durante o ano de 2021. Trouxemos também as análises de mercado, falamos sobre as cotações agrícolas e o que mais interessa para o agro brasileiro. E no próximo ano fica o convite, siga conosco, acompanhe o nosso site, se inscreva na nossa newsletter e, claro, nos acompanhe aqui no AgroLink News. Diariamente, nós trazemos para você, ouvinte, as principais notícias do agronegócio brasileiro e mundial. Tudo o que afeta a produção brasileira é notícia aqui no nosso portal. Então, muito obrigado por nos acompanhar e siga conosco em 2022. Na segunda-feira, nós estamos de volta, trazendo, é claro, mais informações do campo. Até lá!